Já tá sabendo da novidade que acabou de chegar em Xancherê? A Potato King! Agora você já sabe quem chamar quando bater aquela fome. São receitas deliciosas com batata recheada. Você precisa conferir essa delícia. A batata recheada é uma novidade aqui em Xancherê. Nós trabalhamos com cinco sabores. Estrangonofo de carne, estrangonofo de frango, a de bacon, a de bolognesa, creme de milho e o croquete. Venha fazer parte da Potato King. Aguardamos o seu pedido 998-06-1692. Venha experimentar essa delícia. Peça já o seu pelos aplicativos Pedidos 10, Ike Fome, Club Food e Amo Delivery. Atendimento das 18h às 23h. Potato King, a sensação do momento. Acompanhe pelas redes sociais. Time to join. From the world. All right. As soon as a worldies.